Música Queridos irmãos e irmãs, estamos no ano mariano e a nossa diocese realizará o seu congresso mariano nos dias 5 e 6 de maio. Convido a todos a participar deste congresso. Aqueles que ainda não fizeram suas inscrições, procurem nas suas paróquias, seus paróquios e façam as suas inscrições. Este é um momento ímpar em nossa diocese, realizando este congresso de suma importância para a nossa diocese, para a formação do nosso povo católico sobre Nossa Senhora. O tema do congresso é Maria nas Sagradas Escrituras e o pregador é o nosso bispo de Ocesano. Então participe, venha conosco, nos dê essa alegria para o nosso congresso em Palmares de 5 a 6, começando às 15 horas do sábado, aliás, a sexta-feira e terminando no sábado às 16 horas. Venha com a sua paróquia, venham vocês que fazem parte de movimentos marianos, texto dos homens, Legião de Maria, Mãe Rainha, Apostolado, tantos movimentos que então rezam o santo texto. Venha, se junte a nós neste congresso e participe conosco deste grande momento diocesano. Venha, se junte a nós neste congresso e participe conosco,